A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 10ª Número da Legislatura. A presidência informa que estão presentes de forma remota, os deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Sando. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por prazos indeterminados, indeterminado, considerando que o deputado João Leite, o deputado Coronel Sando, o deputado Sargento Rodrigues, neste momento, participaram simultaneamente de reuniões e, assim que terminarmos essas reuniões, voltaremos os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Estão suspensos os trabalhos por prazo indeterminado. Muito obrigado, Coronel Sando, muito obrigado, deputado João Leite. Pode sair? Pode. Falou. 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 Obrigado.